Deus está vendo O Teu sofrimento Quando no Teu quarto entrou De joelhos e clorô Eu senti o Teu anelto Onde se semblante Isso não combina com você O Teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente quebrando tudo E destruindo as muralhas, derrubando os muros A batalha está vencida, não tem pra ninguém Ele é o Teu escudo, a força que você tem Não tem gigante forte, nem termino de leão Não tem fornalha a frente, terremoto ou furacão Se Deus está na sua frente Você pode tudo Adore esse nome que te faz triunfar Adore em todo tempo, nunca pare de louvar Que seja simples o Teu louvor O céu inteiro enxergará o Teu valor Santo exaltado, magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em Teu coração e Tua fé em mão Teu amigo é o Deus de amor Mude esse semblante Isso não combina com você O Teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente quebrando tudo E destruindo as muralhas, derrubando os muros A batalha está vencida, não tem pra ninguém Ele é o Teu escudo, a força que você tem Não tem gigante forte, nem bramido de leão Não tem fornalha a frente, terremoto ou furacão Se Deus está na sua frente Então você pode tudo Adore esse nome que te faz triunfar Adore em todo tempo, nunca pare de louvar Que seja simples o Teu louvor O céu inteiro enxergará o Teu valor O céu inteiro enxergará o Teu valor Santo, exaltado, magnificado O céu inteiro enxergará o Teu valor O céu inteiro enxergará o Teu valor O céu inteiro enxergará o Teu valor Santo, exaltado, magnificado Vinte e quatro horas, bem monitorado Em Teu coração, em Tua fé, irmão Meu amigo, é o Teu dia pra eu O céu inteiro enxergará o Teu valor O céu inteiro enxergará o Teu valor O céu inteiro enxergará o Teu valor